Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Zé Viu. Nesse vídeo veremos 5 jogos bons do clássico Playstation. Separei 5 jogos que eu joguei muito lá no início dos anos 2000. Jogos que tem uma gameplay atemporal. Vem conhecer ou relembrar esses clássicos maravilhosos. E já peço pra você deixar aquele like maroto pra fortalecer o rolê. E se você é novo aqui, fica o convite pra se inscrever no canal. Aqui temos review, biografia, gameplay, notícias e muito mais. Clica nesse botão vermelho e vem fazer parte da família Zé Viu, beleza? Bora pro vídeo. Dragon Ball Z Legends A cada geração, Dragon Ball Z sempre tem um jogo que marca. Pra mim no Super Nintendo, foi o Super Saiyan Densetsu. Um jogo de qualidade questionável, mas que eu gosto demais. E no Play 1, tem o Legends. Cara, esse jogo me passava a sensação de estar assistindo o anime. A fidelidade da gameplay com os combates que vemos no anime, rapaz, é muito bom. O jogo traz batalhas de até 3 contra 3. Você pode jogar 1 vs 1, 1 vs 2, 1 vs 3, ou 2 vs 1. Claro, que isso aí só pode fazer no modo versus. No modo história, o time é definido pelo jogo. Mas vai ter hora que vai poder botar 3 personagens contra 1. Nesse modo, revivemos as principais lutas do anime. Mas alguns combates ficaram de fora, como a luta contra o Hadith. Achei isso o maior vacilo, cara. Enfim, a ideia é atacar o trio adversário até encher essa barra aí embaixo. Se você bate, a barra enche pro lado do oponente. Se tu apanha, a barra enche pro teu lado. Aí quando a barra encher, o jogo para pra mostrar a animação do especial do cara que tá no topo do trio. A maioria da galera tem 3 especiais. Só que tem uma galerinha aí que só tem 1 especial. E tem meia dúzia desse povo que precisa acertar 4 especiais pra drenar toda a vida do inimigo. Ou seja, você vai ver o mesmo especial por 4 vezes ou até mais na mesma batalha. Isso vai depender de como tá o seu time. E isso aí não é ruim não. As animações foram muito bem adaptadas, cara. É muito prazeroso de ver, ainda mais se você é fã de Dragon Ball. Mas tem especial que dura mais de 1 minuto, cara. A Genkidama representa bem isso. Mas como eu disse, pra quem é fã de Dragon Ball Z, esses lances aí não são chatos e nem incomodam. O fato é que as animações são muito bem feitas. E são muito legais de assistir. Dragon Ball Z Legends é um dos meus jogos favoritos de Dragon Ball. Então se tu é fã de DBZ e curte um Playstation, pode jogar que é sucesso. Vagrant Story É difícil um jogo 3D envelhecer bem. E já temos o exemplo moderno. The Witcher 3, o jogo do bruxão já mostra sinais de idade. Mas esses jogos aí tem algo em comum. A gameplay é atemporal. No caso de Vagrant Story, a sua mecânica ainda continua perfeita. De fato, visualmente, o jogo já espanta. Mas se você seguir jogando, vai descobrir o quanto esse jogo é divertido. O jogo é um Action RPG. E seu sistema de batalha é parecido com o do Parasite Eve. Mas podemos dizer que é uma versão 2.0. Tem muitas novidades aqui. A começar pelo modo de batalha, que podemos ativar apertando o círculo. Feito isso, Ashley saca as armas. Mas você só pode atacar os inimigos que estiverem dentro da esfera. E o alcance da esfera vai ser definido pela sua arma. Lanças tem alcance maior do que as espadas. Logo, a lança abre uma esfera maior. E aí é apresentada outra novidade dessa mecânica de batalha. Podemos selecionar em qual parte do inimigo atacar. Cada parte do corpo do inimigo tem uma porcentagem de acerto e dano. E esse lance aí não tá de enfeite. Se você acertar o braço várias vezes, o inimigo perde força. Atacando as pernas, diminui a velocidade dele. E assim vai. E cada grupo de armas tem um efeito melhor em certo membro. Exemplo, lâminas são melhores pra braços. E armas perfurantes funcionam melhor no torso. Só essa mecânica de batalha já vale o jogo. Mas ele vai além, cara. E traz elementos de plataforma durante a exploração das fases. Ashley pode pular, se pendurar nas bieras. E carregar caixas ou blocos. E usá-los pra alcançar lugares mais altos. Vagrant Story é um clássico que merecia mais atenção. Não acha? Parasite Eve Conheci Parasite Eve em 2004. E nessa época eu era muito fã de RPG. Era o gênero que eu mais gostava. E no fim dos anos 90, a Square, hoje conhecida como Square Enix, só fazia jogo bom. Ela caprichava em todos os aspectos do jogo. Pensou em RPG de qualidade. Pensou em Square. Ela sempre trazia algo novo em seus jogos. E o que vemos em Parasite Eve é inédito. É um sistema muito bom pra quem curte um RPG. Aqui não vamos pra uma nova tela, como acontece nos tradicionais jogos de RPG. A batalha acontece no mesmo local, sem transição. Só que os inimigos surgem do além. Aqui o combate é em turno, mas podemos andar livremente. Esse lance aí é pra gente ter a chance de esquivar dos ataques. Porque enquanto a barra enche, a sua única opção é correr. E achar uma distância segura. No início é até tranquilo achar um ponto seguro. E dá pra pescar umas estratégias que serão úteis mais pra frente. Mas ao mirar, Aya fica exposta. E se tu receber dano enquanto mira, Aya abaixa a arma. Aí só depois da animação de dano que ela volta a mirar. Ou seja, tem que pensar duas vezes antes de atacar. Senão tu vai dançar e vai descer até o chão. E pra atacar, temos que esperar a barra até encher. Aí é só apertar o X, que a esfera aparece. E o alcance da esfera define quem podemos atacar. E você pode alvejar mais de um inimigo. Isso vai depender da arma. Tem arma que permite mais de um disparo. Aí fica a sua escolha, atacar o mesmo inimigo ou dividir os ataques. E durante o combate, usamos armas, itens e magias. Que a sua maioria é cura. É fato que ele não envelheceu bem. Visualmente é feio. Mas ainda continua um ótimo jogo. Eu o joguei em abril de 2020. E a gameplay do jogo ainda estava divertida. Então se curte um bom RPG, pode jogar que é diversão garantida. Na boa, esse jogo merece, e muito, o remake. Não? Tekken 3 No fim dos anos 90, o boom dos jogos de luta estava no auge. Nessa época, os jogos em 3D eram a febre do momento. E Tekken 3 chegou mostrando o que aprendeu com a SEGA. E aperfeiçoou o mod de como fazer um bom jogo de luta em 3D. Pra quem não entendeu essa aí da SEGA, é que o primeiro jogo de luta 3D, que mostrou como se faz um bom jogo desse modelo, foi feito pela SEGA. E se chama Virtual Fight. Enfim. Tekken 3 deu aula de como se faz um bom jogo de luta em 3D. E seu legado vive até hoje. Mas o que Tekken 3 fez pra marcar a geração? E servir de inspiração para futuros jogos? Visualmente, Tekken 3 era o top da geração. Mas não é só de gráfico que se faz um bom jogo. A qualidade da gameplay pesa mais do que tudo. Os jogos indies ilustram muito bem o que eu quero dizer. Eles não investem muito em gráfico, mas a sua gameplay é sensacional. E a mecânica de Tekken 3 dá um up na jogabilidade da série. Que surgiu em Tekken, com um esquema de dois botões pra soco e dois botões pra chute. E cada botão representa um membro do corpo do lutador. E isso permite que qualquer um consiga se divertir aqui. Sair apertando os botões funciona. E sai sequências maneiras. Ainda mais se você estiver jogando com o Edge. Mas não pense que o jogo é só um esmaga botões não. Apesar disso funcionar muito bem. Cada personagem tem uma lista de combos. E o jogador que domina essa lista faz perfect em qualquer um que só esmaga botão. Ou seja, o jogo é convitativo para os novatos. Mas recompensa quem se dedicou e aprendeu a jogar de maneira mais técnica. E uma coisa muito legal aqui em Tekken 3, cara. Que além do modo de luta, o jogo traz um modo muito interessante. O Tekken Force. Onde o jogo vira um beat'em up, cara. Joga isso aqui, cara. É bom demais. Você vai curtir. Tekken 3 é diversão garantida pra quem busca um jogo bom. Jackshan Stunt Master O controle do jogo é bem amplo. Possui uma dezena de comandos. Jack pula, bate, agarra, rola, dá caute, realiza combos e quica na parede. Essas ações podem ser combinadas pra criar outros movimentos. Como, por exemplo, rolar e chutar. Além dos punhos e dos pés, Jack usa alguns objetos pra atacar. Cada objeto possui a sua própria animação de ataque. E a sua durabilidade. Só que se você apanhar com um objeto em punho, ele é destruído. Eu acho que deveria ser dropado. Já que a máquina também pode usar. Seria interessante se fosse desse jeito. Enfim, a diversidade não fica só nos movimentos de Jack. Cada fase traz desafios e inimigos novos. O jogo não é difícil, pelo menos nas primeiras fases. Conforme você avança, vai perceber que o número de abismo letal aumenta. O problema disso é que, pra pular com precisão aqui, pode ser complicado. Será comum perder vida em tentativa de salto. Mas essa não é a única dificuldade do jogo. A coisa fica feia quando mais de um inimigo decide atacar ao mesmo tempo. Isso pode gerar um combo infinito contra o Jack. Ainda mais quando essa apelação acontece no canto da parede. Chega a dar raiva. Enfim, o jogo não fica só no anda e bate. Aqui tem coletáveis, que liberam uma nova fase. Cada fase possui 10 cabeças de dragão vermelho. E uma cabeça de dragão dourado. A maioria é tranquilo de pegar. Mas tem uma ou outra que vai exigir uma segunda visita na fase. Cada fase tem 3 etapas e um chefe. E cada chefe tem o seu próprio padrão. E o mais legal é que o cauta e o agarrar funcionam contra eles. Mas não é tão fácil de fazer. Por hoje é só, amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero que você volte. Se sim, se inscreva e ative o sino. Pra ficar por dentro das novidades. Gostou desse vídeo? Então você vai gostar dos outros aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Obrigado mais uma vez. Tenha fé que a coisa vai. Até a próxima. Tchau.